Fui buscar uma boiada O esporte bagaceira Viajando a cavalo de Rosário a Ribeira Cheguei no mar e de rancho Tava linda a brincadeira Alguém me reconheceu De boca de lavadeira Me botaram porta fora O esporte bagaceira Eu fui no baile de Kerv E namorei a noite inteira Uma lêmoa bonita Carinhosa e dançadeira Fui falar com o pai dela Nem resmungou, nem primeira Com meu filha, tu não caça Tu vai esporte para a calceira Seguirei sempre alegre Pra mim não tem choradeira Tanto tapa no viasco É com tapé na tranqueira Um abraço pro Marçal E no especial de primeira Ele diz e eu concordo Que só for de bagaceira